Meu nome é Henrique de Sá e seja bem-vindo ao canal Pai Jogador. Esse vídeo faz parte de um grupo de 4 vídeos das gameplays que eu joguei aí e curti, por isso que eu tô postando eles aqui no canal, e eu vou utilizar nesses vídeos a mesma build, que serão formadas pelo Passo Sombrio, porque ele não consegue ver nossa aura e nossas pegadas aí dentro do círculo, né? Tem um alcance de 24 metros, utilizaremos o círculo curativo, que a gente consegue ter um bônus aí de 100% na velocidade de cura, sem necessitar de um item de cura, dentro aí também uma distância aí de 24 metros, né? Que é o alcance do círculo. Vamos utilizar a vontade de ferro, quando a gente tá ferido a gente não faz gemido. E por fim, utilizaremos a arrancada explosiva, que nos dá um bônus de 150% de velocidade durante 3 segundos, e tem um tempo aí, né? Um cooldown de 40 segundos de exaustão, beleza? Eu espero que você curta essa sequência aí de vídeo, deixa aí sua opinião, o que pode ser mudado, ou o que pode ser mantido, e vamos lá. Mano, eu tava com uma saudade desse mapa, você é louco, já tem um tempo que ele tava excluído do Dead By, porque os caras estavam corrigindo bugs nele. Eu de praxe já fazia tirador no início, só pra relaxar, mas agora eu tenho um novo hobby, se é assim que eu posso dizer, que é fazer um totem no início. E já tinha um totem ali, mas eu quero um local mais planejado, que é tipo, nessas cabaninhas por aqui sempre tem um. Então a gente deixa abençoado, pelo menos nessa região. E uma coisa legal que eu queria falar, acho que eu acabei deixando de falar nos vídeos anteriores, que eu tô abençoando o totem. Sempre que eu faço isso no início da partida, os outros sobreviventes conseguem ver a minha localização. Então, eu vou tentar fazer isso o tempo todo, sempre que algum sobrevivente estiver perdido longe, sabe? Ó, passou um espectro ali. Ironicamente eu consegui ver ele, e ele não me viu. Doideira. Mas, é isso aí. Agora, ó, uma partida boa, mano. Que eu consigo, tipo, o outro cara também tem bênção, tá ligado? Eu fico imaginando ainda jogar, tipo assim, ou pegar uma partida com quatro bênçãos, círculo de cura, sabe? Ia ser uma coisa de louco, tipo mapa pequeno, tipo The Game. Tá, deixa eu sair daqui, porque... Alguém já tá em chase, já tá levando... É. Já tá levando uns tapas ali do espectro, então não quero ficar por perto. Vamos tentar fazer um gerador ali longe. Um pouco mais distante, eu vou lá pra cima salvar. Vamos pra cima salvar? É. Vamos pro save, porque... Aí a gente garante que o sobrevivente não fique no gancho por muito tempo. Inclusive, esse daí é meu brother. Nossa! Que susto, mano. Eu podia ter levado um tapinha aqui, ele não quis dar um tapa, né? Pra não perder tempo. Peraí, aqui tá fechado. Vamos dar a volta, pegar a escadinha, a gente consegue salvar ele por ali. E aqui tá dentro do nosso campo do círculo de cura. Meu, você vai ver o quão é rápido. Se eu acertar um teste de... Um teste ótimo no teste de perícia, sabe? Mas sem o teste... Sem o teste... Tá, eu não acertei nenhum teste, então... Vamos só ir na boa. Na próxima... Se tiver uma oportunidade de cura, a gente tenta acertar um teste no ótimo. Vamos fazer aquele gerador lá no fundo. Porque... Não é tão visado e dá pra gente garantir o nosso segundo gerador. Assim eu espero. Peraí. Ah tá, o gerador tá pra cá. Eu pensava... Dá uma bicuda aqui na abóbora. Tá, ele tava me seguindo. Tomando a ramureta. Beleza, uma cegadinha. Vamos cegar de novo. Dá pra cegar mais uma? Vamos tentar cegar mais uma. Tá. Eu não ceguei. Isso se chama egoísmo. Eu queria ter pegado a terceira ali. Meu... Assiste os vídeos anteriores aí. Onde eu tô... Bem treinado já com o Flashlight Save. Pelo menos em determinados mapas, sabe? Eu já tô dominando melhor com a lanterninha. Tô conseguindo me posicionar bem. Bora tentar lupar ele aqui. Sai da frente, Lucão! Ai... Tomei. Bora esperar o save. Beleza. Tem um círculo de cura aqui. A outra amiga, ela tava me chamando, então... É muito, muito rápido. É muito boa a cura. Com dois players curando, então, nem se fala. Dois players acertando. Ótimo teste de perência, então. Não precisa nem jogar mais. A cara tá de costas, não dava pra tentar uma lanterninha. Minha lanterninha tá até acabando. Só vamos ficar um pouco escondido aqui. A gente consegue salvar... Essa mag. E curar, porque já tá dentro do campo. Beleza. Já tomou uma distância. Já tem a outra. Ó. Dois players curando dentro do círculo. Que loucura. Quer ver? Olha a velocidade disso. Você é louco? 200% a mais aí, de bônus. De velocidade de cura. Coisa de louco. Quer dizer, eu falo 200, isso já... Imaginando que a outra amiga, ela também esteja com o park no nível 3. Hum, legal. Então, eu vou ativar essa benção por aqui. É bom que a gente tem uma cura mais espalhada no mapa. De acordo com o que a gente for correndo, sabe? Pra gente conseguir ter uma chase melhor. Eu acho. Correr pra lugares mais distantes. Nossa, na hora que eu tirei a benção do outro totem, mano. Ela caiu no lugar que tava abençoado. Tipo, ia ser já um adianto. Ou não. Pera aí. 24 metros dali. Eu acho que pegava assim. Eu acho que pegava ela ali no gancho. Beleza. Ele já tomou uma distância. Só usar a arrancada daqui mesmo. E a gente já tira ela do gancho. Acho que ele não vai tunelar. Mesmo que ele tunele... Eu vou tancar esse hit. Porque... Porque eu tenho que... Tipo, tancar, tá ligado? Não tem essa. Tentei chamar a atenção, mas não deu certo. Só vamos ver o que ela vai fazer aqui de loop. Se eu ver que ela... Sei lá. A gente vai partir de tomar um tapa aqui. A gente mete o louco e já pula na frente. Ela droppou safe ali. Bom, já vamos logo. Isso. Bora... Tomar esse hit logo já pra ela tomar uma distância. E aqui a gente também consegue fugir. Aqui nossos rastros à marca. Sabe? Aquelas ranhuras. Ela já não vai ser visível pro killer. Se ele não conseguir ver o rastro de sangue direito. Sem chance de ele achar a gente. Mas assim, não é algo que é tão difícil também. Esse rastro aqui de sangue. Tá vendo? Ele consegue enxergar ainda. Mas pra quem joga de que ele acostuma a ver aquelas ranhuras. Esse totem aqui também é muito bom. Então ele já dá uma oportunidade de a gente fugir do killer. Mas tá arrebentado, né? Vamos ver o que tá rolando aí no mapa. Ó que loucura. Comenta aí. Eu não sei se é só no meu game. Ou só no meu jogo. Mas de vez em quando esses geradores aí. O penúltimo gerador. Ele é feito e não faz som nenhum. Então... Dá uma comentada aí só pra saber que não é bug aqui. Ou pra falar qualquer coisa. Beleza? Tá, ele... Deve tá com lag. Não é possível. Porque ele tentou um hit. Muito doido aqui. Beleza. Já perdeu a gente. Então essa partida tá legalzinha. É... É provável que todo mundo fuja tranquilão. Sem problemas. Todo mundo curadinho. Só mais um gerador. E pronto. Só vamos procurar esse gerador e finalizar ele. Beleza. Já tá ali perto. Inclusive já tem dois survivors aqui no gerador. Bora ativar esse totem. Porque atrás da gente já tem o portão. A gente vai ter um campo de cura. Um campo que vai ocultar a nossa hora de sobrevivente. E o sobrevivente que estiver mais distante. Porque temos três aqui. Então tem mais um distante. Ele vai conseguir ver a nossa posição. Ou assim espero que ele veja, né? Se ele não estiver correndo agora. Mas... Tá finalizado aqui. Se ele não estiver no edge. A gente não vai ter problema na chase. Ou... Na fuga. Só vamos procurar a outra mag. Ela não veio na nossa direção e já tá apanhando. Vamos tentar ficar um pouco próximo. Agora ficou um pouco ruim. Achei que o pessoal tinha vindo aqui nessa direção também. Mas eles não vieram. Tá. Não deu certo esse body block. Infelizmente a gente perdeu um sobrevivente. Só vamos fugir dele aqui. Curar. Eu vou lá pro saloon. Porque lá no saloon tem um totem ativo. Então ele não vai conseguir ver nossas marcas. Mais uma vez. E a gente vai conseguir curar. E fugir com tranquilidade. Ou não. Eu vou... Eu vou... Eu vou me curar primeiro. Eu vou... Não vou contar a vontade. Olha. Ele já tá aqui em cima. Então vamos direto pro portão. Se você ficou até aqui. Eu espero que você tenha curtido. Tá. Eu espero que você tenha realmente gostado. Se... Se sinta-se. Quer dizer. Se sinta-se. Foi pesado, né. Então sinta-se a vontade de comentar. Se você quiser comentar alguma coisa. Beleza. Espero que você assista o vídeo 3 ou o vídeo 4. Eu ainda tô reorganizando. Porque assim. Essa aqui faz uma parte de tipo de 4 vídeos que eu joguei. Sequência. Que eu achei bem legal. Com a mesma build. E acabei gravando. Beleza. Até o próximo. Valeu. Tá. Esse gritinho não tava no script. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.